Depois de quatro dias de confrontos entre as forças leais ao presidente Salva Kyrgios, ex-rebeldes do vice-presidente Riek Machar, a capital do Sudão do Sul, Juba, vive um cessar-fogo nesta terça-feira. Os dois políticos anunciaram na noite de segunda a medida que era exigida pela comunidade internacional. Queremos pedir àqueles que criaram esse acordo, os parceiros regionais e a ONU e a comunidade internacional para não deixar o povo sul-sudanês nessa situação. As pessoas que estão pagando pelo que acontece em Juba são os inocentes. Não há um balanço oficial dos quatro dias de violência, mas as partes em conflito concordaram que centenas de pessoas morreram. Cerca de 36 mil moradores também foram obrigados a se deslocar. Paralelamente ao anúncio da trégua, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, exigiu um embargo imediato sobre as armas destinadas ao Sudão do Sul e novas sanções contra os responsáveis pela violência. O Conselho de Segurança da ONU pediu no domingo a ajuda aos países da região para por fim aos intensos confrontos.